Estamos aqui na sede da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society em Torno onde hoje está sendo nomeado, vai ser assinada a portaria aqui do novo representante do Futebol Society da Federação ali no Cone Sul, que é o Natal Jacobi. Vamos conversar com o presidente da Federação, Israel Martins e também com o Natal Jacobi sobre essa nova parceria que está sendo montada ele vai ser o representante ali, tanto nas organizações de competições da Federação como também de organizações de competições que o Natal já faz na cidade de Vilema. Primeiramente obrigado ao presidente Israel, também ao diretor Paulo Pereira pela oportunidade aos demais membros dessa grande federação que faz um grande trabalho no Cidade de Rondoniense do Futebol 7. A nossa região, na região, o pessoal pratica muito Futebol Society só que hoje está se adequando às regras, às federações, confederações campeonato estadual, também nacional, é o Futebol 7. Então nós temos uma tarefa muito grande de difundir o Futebol 7 não só em Vilema, já fizemos já acho que dezenas de campeonatos na região ali de Futebol Society e agora estamos fazendo 7. Tivemos agora, nos últimos dias, um grande campeonato municipal onde o pessoal realmente gostou da regra do Futebol 7 e nosso objetivo maior, conforme o presidente está em casa, Israel é difundir também no Cone Sul. Nós temos uma dificuldade muito grande em município como Pimentela, Cadixi, Columbiara, em se fazer o Futebol 7. O pessoal não conhece a regra. Já mandamos para todos os secretários de esporte da região, o pessoal que trabalha, para conhecer o Futebol 7. O Futebol 7 é muito dinâmico, o pessoal vai aos campos para ver gols. Então sai o dobro de gols. Então estou bastante feliz, uma vez eu agradecer a oportunidade do Israel não vai se decepcionar, pode ter certeza disso. Paulo Pereira também, toda a diretoria. Estaremos fazendo ainda esse ano, já vai iniciar no dia 14, o regional com oito equipes, vai ser a Júlia e Cabixinha, depois vem para a Vilhena e assim por diante. E temos também já programado em parceria com a federação a primeira Copa CDL de Futebol 7 com 24 equipes, um grande campeonato, com uma boa premiação de dinheiro. Então o nosso intuito de vir para a federação para dinamizar ainda mais, colaborando o que for possível, para que o Futebol 7 do estádio de Vandona seja sempre forte. E você, audacioso como sempre foi, já anunciou aqui também para o presidente que é pré-candidato a sediar o campeonato estadual desse ano que será realizado em dezembro. Com certeza, chegando em Vilhena, já vou procurar também o secretário de esporte Silmar, que é meu amigo particular, alguns amigos, parceiros do esporte. E Vilhena é uma cidade que é candidatíssima, porque nós temos estrutura, nós temos diversos campos, temos a rede hoteleira boa, temos um clima bom e o Israel também já conhece Vilhena, Paulo Pereira nem se diga que nasceu lá. Então com certeza Vilhena é candidatíssima. E vai ser muito bom para o município, porque o município também tem que pensar em levar também evento a nível estadual para o município. Isso não tem nada, não tem agricultura, não tem pecuário, não tem educação que dá mais divisa para o município que o esporte. Então o município do esporte, ele dá uma divisa muito grande, um município conhecido a Liga de Mundo através da NET, através do esporte. Se você tem uma agricultura forte, uma educação, aquilo passa, no esporte não, fica e hoje todos acompanham pela NET. Então com certeza Vilhena é um forte candidato a CDS campeonato. A federação já tem um trabalho muito consolidado em todo o estado de Rondônia, já fez eventos e faz eventos ali na cidade de Vilhena, mas agora com a chegada do Natal aí fortalece ainda mais a parceria da federação. A federação ONU, nos anos anteriores, ela chegou a quase 30 municípios através de projetos, através do governo do estado de Rondônia. E essa parceria com o Natal vem nos fortalecer, devido a ser um trabalho de alto rendimento que vai ser realizado, onde a gente vai tirar campeões municipais, estaduais e quem sabe até por competições nacionais. Israel, o Vilhena já saiu na frente aí se candidatando aí para sediar o campeonato estadual que será em dezembro. Tem outros municípios também que já se posicionou ou você ainda está aguardando esses posicionamentos? Isso, a gente está procurando ainda um município para acomodar o nosso campeonato estadual. Possivelmente a gente chegue a fechar com o Natal para fazer em Vilhena, mas ainda não está pré-definido corretamente ainda.